Música A LITTLE STORY Era a Reg no Trânsito Aproveitando o oportunidade de fazer um vídeo Olha aí ó Pra lembrar dos brothers aí do tempo da Sputnik Que foi o Fabuloso Five Esse sou do Carl Dawkins Com o amigo Rogério Com o amigo Arrastão Com o amigo Leandro E também com o meu brother Chris Stone Sucesso na Sputnik Sinto isso aí ó Música 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 Sucesso lá na Sputnik Sonzeira Call Down Só pra galera recordar Sputnik, um lugar que eu gostava Muito Era tipo obrigação tá lá Era o primeiro encontro Dos amigos ali, reunia, botava o papo em dia Depois de tocar Tocar os sucessos, tocar as pedras Galera Regno Trânsito, recordando aqui Sputnik Valeu Tocar os sucessos, tocar as pedras